Vai fazer o cruzamento e aí uma colher de chá, meu zagueirão do Correio, que ajudou, né? Jogou pra dentro, o Alisson fez o gol, o gol que garantiu três pontos, importantíssimo pro Vitória. O resultado de ontem garantiu momentaneamente o primeiro lugar pro Vitória, porque se o Vitória empata o jogo, a coisa ia complicar.